Não entendo Todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor De um homem que te amava e te queria E tu deixaste e diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como farrapo O vagabundo pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois vir me tirar a pita E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que deu Um adeus deixou Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Ah, paixão Aí você machuca meu coração danada Por que Por que Tu sentes tanto rancor Tinha um homem que te amava e te querido E tu deixaste e tu deixaste e diz Não te gostar Não te bastava a dor que deu Deu um adeus deixou De um adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Diga que mal te fiz eu Disse pra mim